Fala galera, beleza? Aqui é o GQ. E galera, tô aqui, manos, pra mais um vídeo aí de Brick Rigs. E manos, hoje eu tô aqui, mano, pra fazer um... como que eu posso dizer? Entregas aqui, junto com os parceiros aí, mano. Só que eu tô de ônibus e, no caso, eu vou entregar pessoas, mano. Vou transportar algumas pessoas aí até o local de trabalho, mano. Porque é onde a gente vai levar alguns produtos também, algumas coisas aí que os parceiros estão levando em um caminhão. Só que o que acontece, mano, eu peguei essa viagem no meio do caminho, mano, e eu vou ter que encontrar eles. Eles estão na próxima parada, lá na frente, mano. Então, galera, vamos aí pilotar o busão, pé na estrada e bora encontrar os parceiros. Falou que tem uma entrega aí pra cima também. Você vai lançar aquele vinho lá, ó, lá no fundo. Tem um mozão ali. Vamos ver se eu ia parar aqui. Acho que é ele mesmo, hein? É, eu já que... Eita! Opa! O bicho pulou do ônibus e o ônibus embora. Bom dia, bom dia! Ele estaciona sozinho. Ah, essa é tecnologia nova, velho? É, tecnologia nova. Como é que vocês estão? Amei, vocês também? Peraí, peraí, peraí. Já tá voltando aí, ó. Segura o ônibus. Deixa eu entrar nele aqui, porque parece um escorpião pra mim. Aê! Arrumou aqui. Vixe, esse ônibus aqui, vixe. Cadê os trabalhadores pra nós levar? Uai, acho que... Não vi ninguém nesse poço aqui por enquanto, não. Vixe, deve estar tudo lá dentro, tá? A gente dormiu aqui ontem. Nós dormimos, passamos a noite aí, porque... Passamos a noite aí, ó. Ô louco, vocês dormirem aqui no desertão mesmo? Não dá medo, não? Ah, tio, não é, mano. Tá trepado aí no caminhão, vai ter um pau de fogo aí. É, aqui, filho. É um barulhinho, nós apontávamos um pipoco. Mas foi tranquilo. Ah, e as coisas no posto aí é muito caro? Mais ou menos, viu? É o único lugar? Ah, tranquilo. Isso aí, então. Bora pra viagem, então? Bora, vamos. Subir aí, ó. Acabar o caminhão, hein, Deus, aqui. Viu se tá tudo ok aqui. O pneu tá tudo certinho. E boa. Subir no busão aqui. Ei, GK, você precisa de ver, cara. Eu com o Chrome vindo pra cá. Saímos lá da nossa cidade, lá. Chegou uma subida lá, que enroscou a prancha do caminhão. Tivemos que pegar um trator emprestado. Fechar o caminhão. Acitado, tá doido. O Chrome sabe o caminho. O GK acho que sabe também, né? Ah, eu não... Puxa o bonde aí que eu não tô manjando muito de caminho, não, cara. Claro, porque esse avião aqui ali na frente, acho que tem que cortar um trecho no meio do mato mesmo, aí, que a estrada não vai lá, não. Pode ir, Ronaldinho. Pode ir. Pode ir? Pode ir. Vamos continuar aí nossa viagem. Encontramos com o nosso parceiro GK aí. É, graças a Deus. Caminho difícil pra chegar aqui. A pista meio esburacada aí, mas... Só eu e o Chrome sabe o que nós passamos com esses caminhões aí, rapaz. É, o desertão lá deu um trabalho pra passar, viu? E o tiozinho, dono do trator lá, me falou que... Falou pra nós ainda que... Tava tendo uns assaltos aí, fomos até com medo. É. Ó o Chrome ali, tá quase dando uma quebra de asa. Ah, acho que o caminhãozinho aqui tá... Nervoso. A articulada aqui tá de boa. Acho que é ali na frente que vira, ó. Tranquilo aí, Ronaldinho? Tranquilo. Mas, Ronaldinho, tem mania de enrascar nos cantos aí. A prancha é baixa demais? Baixa. O que vocês estão transportando é um... É um trem o negócio aí? É, é um trem. Acho que... Parece que eles estão montando uma linha férrea lá em cima, lá. Ixi. Acho que é turístico, né? Aí eles estão levando o maquinário do trem e o Chrome já está levando o combustível, o diesel. Aham. Isso aqui, eu acho que agora a gente tem que pegar pra esquerda aqui, ó. Porque eu fiquei sabendo que no pé do morro aqui, isso aí. Tem que virar pra cá pra chegar no asfalto, velho. Nossa, mas esse morrão aqui, hein? O povo deveria estar aberta essa estrada aqui. Ah, nem tentar subir ali não, cê louco. Nossa. Por ali, volta pro deserto, só que é outro caminho mais difícil. Aqui é cheio de buraco, hein? É, cuidado aí. Os trabalhadores reclamando aqui. Na frente tem um vão aqui. Aí. Esse caminhão só vai passar aqui ou não, gente? Quanto buraco, cara. Dá um jeito aí. Passar de lado. Tem que ser, hein. Fazer igual o carro rebaixado no quebra-mola. É. E aí, que buraqueira, velho. Olha, o asfalto é aqui na frente, já. Calor tá demais, né? Pelo amor. Cheguei no asfalto aqui, ó. Aqui na frente. Tô chegando. Tô chegando aí também. Eita. E aí, aleluia. Acabou essa estrada. Cê é louco. Ai. Bati o para-choque aqui. Tranquilo aí? Tranquilo. Esse caminhão do Ronaldinho é bom que eu viro os três este dianteiro, filho. Pra fazer umas curvas. Aham. Tranquilo. Ó o na máquina agora, hein. Vamos embora. E agora é pé fundo, porque a subida ali é grande. Legal piscar alerta aqui. É verdade. É louco muito grande esse negócio aí, velho. Esses caminhão aí, mano. Pois é. É, então. Eita. O caminhão tá puxando do lado aqui. Calma aí, filho. Não. Eita, pega. O caminhão já agarrou aqui. Caiu uma roda aqui, ó. Tem uma roda descendo aqui. Quero tomar no Odin. Será? Eu não quero nem ver, porque esse caminhão tá... Não é minha não. É sua, Cromer. As minhas tá tudo aqui, hein. Ué, as minhas tá tudo aqui. Só se foi de dentro, porque eu não vi caindo. Eu acho que é uma de dentro aí, ó. Ó, o busão tá de boa pra subir aqui. Vou embora. Eu acho que aquela ali era a pior parte, o pior morrinho que tem aqui. Eita. Tá doido. Esse caminhão dá umas puxadas na coisa aqui. Tem que virar devagar. Não é o Tombo. Sentando o cacete aqui no caminhãozão. Não quero nem saber. É, meu. Vai e fora. Tamo na cola aqui. Devagar, devagar, nós vamos subindo. Ou se vamos. Eita. Ó o GK. É pra andar do seu lado mesmo. Ó. Pode ir, pode ir. Não, vamos lado a lado. Lado a lado aqui. Vai dar muito certo. É pra dificultar. Nossa, é louco. Pode ir, Kro. Pode ir. Tá com o escalera, tá ligado? Eu tô. Acelera, Kro. Você imagina pegar essa estrada aqui molhada, hein. Nossa, doido. Nossa, que tá solto. Se tiver chovendo. Não sei se sobe, não. Não chuva, não sei se. Nossa, sua carreta me dá as quebra de asa cabulosa. Calma. Segura. A cara do Kro. Dá a quebra de asa 20 por hora, velho. E ele andando numa reta ainda sem virar a roda. Sem virar muito. É porque é líquido. Ele balança, né? Balança. Aí fica instável demais. É carga morta. Você vira pra um lado, ela vai com tudo. Tape, que relé foi esse? Você viu aí? Nossa. Pelo menos o caminhão tá forte, né? Tá dando conta de subir tranquilo por enquanto. Tá. Primeira vez que eu tô pilotando um ônibus articulado aqui. É bem tranquilo, né? Dirigir em pista, assim. Ó, pelo que eu fiquei sabendo, eu tava lá esse dia lá no escritório assinando uns documentos lá, eu vi os chefes falando que parece que vai ter que trazer uma frota de ônibus pra cá, viu? Rapaz. Pra fazer esse trajeto aqui, ó. Será que eles vão mandar a nós? É. Será que a gente concluir aqui tranquilo? Será que é da próxima, nós vamos tentar pegar o outro caminho lá mesmo que não anda um pouco mais que aquele deserto lá. Vou falar com você, viu? É. A pior parte é ali, né? Nossa, você tá doido. Ali é mais... Ali é... É, mas aqui dá mais medo, cara. Então, eu não sei se a empresa tem caminhão que consiga transportar ônibus. Talvez a gente vai ter que vir dirigindo ônibus, né? Eita, vai virar a carga do Ronaldinho. Aqui pra mim tá normal, conseguiu virar tudo. Ai, ele foi nas duas rodas aqui pra mim. Ó, o danado. Ó, o menino. O Ronaldinho tá passando com a carga em cima dos morros aqui. Olha aí, meu Deus. Eita, o monge descendo ali. Tá tudo bem, JQ? Tá ótimo aqui. Já voltei, já. Um deslize. Um pequeno deslize ali. Calma, galera. Calma que no Brick Riggs ainda tem bugs sempre por 10. Rapaz, eu queria tirar uma foto daqui, hein? Encosta aí. Bater uma fotinha. Eita. Eita, bicho peruê. Vai tirar tudo, ó. Parei aqui pra tirar aquela foto, hein? Ó, o Ronaldinho parou nas duas rodas aqui, fi. Agora é o momento de tirar a foto, hein? Ai. O Chrome aperta o botão pra tirar uma foto aí. Soltou o volante pra tirar uma foto. Esqueci, o caminhão tá indo embora. Ui, meu Deus do céu. Descei aqui na beira da pirambeira. Olha, cara. Olha que visão, mano. Agora os caras arrumam os freios de mão, né, JQ? Ô, freio de mão agora aqui no Brick, fi. Olha aí, que visão, galera. Olha aí, amor. Antes que esse cara passe por cima. É, a carga parou na beirada, JQ, ó. Saga aí, JQ. Você relá aí, você derruba o meu caminhão. Não faz isso. Ó, ó. Ó, no pneu. Rapaz, sobe essa dano, rapaz. Bora. Eita. Caiu no limbo. Não consigo voltar. Clica no seu caminhão. Nossa, agora eu vou achar ele. Quer que eu jogue ele aí embaixo? Quero ver. Não, pera aí. O Chrome tá preso. Eu chuto lá longe do mapa também. Ah, é, tô chegando. Pronto, bora. Bora. Vambora. Continuar a nossa subida aí. Eita. Calma aí, JQ. Não atrapa a curva não. O negócio aqui é tenso. Ai, ai. Se a curva aí pro Ronald vai ser complicado, hein. Ai, meu Deus. Ai. Pera aí, pera aí, pera aí. O que foi, hein? Travou? Vou tomar uma foto aqui pra mostrar pro patrão. É, registrar aí pra ver que... Minha preocupação era essa curva aí. Ô, Chrome, você mostrou pro GQ a nova buzina? Eu não. Eita. Cê que buzinou, Chrome? Ihuuu. A bicha que é barulhento, fi. Quem de vocês foi que buzinou? Eu. Mano, eu tô aqui longe, véi. Dá pra ouvir. Deixa eu chegar mais perto pra ouvir. Vai de novo. É alto demais. Ah, olha. Se liga que eu passo aqui umas cornetonas em cima do Tébica meu também, ó. Cê é louco, vi. Tem barulho, vi. Alô. Tá chegando, galera. Tá chegando. Parece até que vai explodir o motor, velho, ó. Força muito, né, mano? Cê troca de marcha. Dá medo de cair em rotação. Ok, vamo ver. Tem bala aí aqui. Ai! Ficando nos pneus, cara. Ai! Ai, bicho. Calma, Chrome. Fasca a caminhão viva. Vambora. Pegar a contramão aqui mesmo. Opa! Subir ninho, Ronaldinho. Eita. Acho que aconteceu um probleminha ali atrás. Tá bem, Ronaldinho. Tá vendo o caminhão viva também? Tá bem, tu? Não aconteceu nada não. Foi só um deslize aqui. Acabou os deslizes. No canyon. Ai! Largaram um caminhão aqui. Parecido com esse meu, ó. Deve ser bem preso. O Chrome é aqui, o pneu seguindo nós. Deixa eu ver. Acabou? Voltou pro lugar. Ai! Peraí que eu tenho que trocar o pneu aqui rapidão. Ah, véi. Bora. Eu caçaria de parolho na frente, que acho que é ali no... Na cabana ali, daí a... Da linha do trem. É pra deixar o trem. Ronaldinho furou meu pneu. Socorro! Caiu o pneu do caminhão. Caiu, véi. Conserta. Conserta aí, você quer uma carona. Deixa o ônibus aí. Oiê. Essa barraca eu tenho no início também é da empresa. Agora pode deixar aí. Boa, vou... Ai, coloquei. Eita! Aqui. Pode carregar aqui. Oxi! O Ronaldinho é um OVNI, véi. A carreta dele. Dá um restaure aí, Ronaldinho. É o Brick, Brick, Brick. Brick bugs. Você também tá igual um escorpião. É aí. É engraçado... Ainda tá ruim ainda? Você fica andando em duas rodas, mano. Tá ligado? Andando só com a... Ai! Dá ali. Vai mal. Você fica andando só com as rodas... Tipo, andando de lado. É uma engraçada. Peguei. Ai, travou o meu caminhão. Ronaldinho, Ronaldinho. O louco. Olha, cara. Eita, eu jequei com a pontua. Traga longa. Mano, quase que eu perco a carga no local da entrega. Ai, isso aí eu não tinha nem desculpa. O bicho balangou pra um lado e pro outro. Ai! Ai, peraí. Soltou o vagão. É, deu o vagão ali atrás. Tá todo mundo bem, isso que importa. Dá uma rea aí, deixa eu ver se dá pra engatar aqui. Olha lá, olha lá. Engatou. Engatou. Ai. Ué? A gente lá dentro lá e... Aê. Sinal do comento e... Vai embora. Voltar pra casa. Vamo lá, então. Já assinei o meu. E galera, finalizando a viagem aí, mano, ó. As cargas foram entregues, mano. Pode ter certeza que terão muitos outros serviços aí, porque, mano, os caras só foi elogio o negócio. E, mano, olha aqui, olha os pilotos aí, ó. Os bichos dançarinos. Os bichos dançarinos, ó. Mano, na moral, quando você joga assim... Olha que engraçado, ó. Olha aqui pra mim. Você joga pra trás, ó. Quando você anda, já é engraçado. Agora, quando você corre, ó... Os braços... Parece o... Parece aquele puxa-frango lá do capau lá, né? É. Ai, que engraçado. E é isso aí, galera. Não esquece de passar no canal do Ronaldinho e do Chrome aí, mano. Tamo junto, galera. É nóis. Falou.